Passe recordes, melhor que tá tendo Toma assim, toma assim no beat né vida Entre tropeço e acertos ou erros A vida me deu um amigo Mais do que um irmão Em qualquer situação cê conta comigo Se precisar de um abraço, consolo, amigo Puxou momentos terríveis A amizade verdadeira Nos momentos ruins cê que também existem Um laço forte, bem mais que sorte Alguém que não é do sangue Família cria o tempo Explica a lealdade de um homem Um laço forte, bem mais que sorte Alguém que não é do sangue Família cria o tempo Explica a lealdade de um homem Um laço forte, bem mais que sorte Alguém que não é do sangue Entre tropeço e aceitos ou erros, a vida me deu um amigo Mais do que um irmão, em qualquer situação cê conta comigo Se precisar de um abraço, consolo, amigo, puxou momentos terríveis A amizade verdadeira no momento ruim, sei que também existem Um laço forte, bem mais que sorte, alguém que não é do sangue Família cria o tempo, explica a lealdade de um homem Um laço forte, bem mais que sorte, alguém que não é do sangue Família cria o tempo, explica a lealdade de um homem Um laço forte, bem mais que sorte, alguém que não é do sangue Passe recordes, melhor que tá tendo